Esse painel vai ser submetido ao ensaio de preparação superficial de chama, pelo método do painel radiante, vai ser submetido a uma radiação padronizada de acordo com o método do ensaio de alguma chama piloto, então ele vai ser colocado na frente do painel radiante e o ensaio vai se iniciar a partir daí, beleza? O que é o NBR, né? O NBR 9442 A medida do material é de 460mm por 150mm, com espessura de no máximo 25mm O material já está preparado, já foi condicionado na estufa, depois ele vai para a câmara de climatização, agora já está pronto para ser iniciado, então ele vai ser colocado naquela moldura, que tem as marcas distanciadas de 3 polegadas a partir da borda e entre si e essas marcas vão ser a referência para a medida da velocidade da copacação. Paralelamente, vai estar sendo também medido o calor desenvolvido pelo material, porque o equipamento, né, ele tem um calorímetro em cima, parece uma chaminé, mas é um calorímetro. Então, os gases de combustão, gerados na combustão, vão ser sucionados pelo calorímetro, que vai definir a partir da elevação da temperatura a quantidade de calor que o material está desenvolvendo. e isso vai estar sendo registrado. Paralelamente, ele vai estar verificando os tempos em que a chama alcança as distintas marcas. Então, no computador vai traçar um perfil de velocidade de propagação de chama. Aí ele, com esses dois valores, dois parâmetros aí, se define o índice de propagação de chama. multiplicam um pelo outro e quando chegar no índice, tudo isso aparece de imediato, terminado o ensaio no computador. Só que o ensaio não é feito um único por um material, tem repetições e se faz uma média. O material está sendo identificado, né, para depois, porque são quatro ensaios que são feitos, né, todos vão enxergar e vender a mesma identificação, para depois a gente poder acessar isso, né, ter esses dados. O material está sendo feitos, né. reportagem no entorno. É um material do veículo 30, na verdade, que é um material da veículo 30, na verdade, Então, a Seade normalmente é pedida para voo, teto, essas coisas. Nesse caso, o voo já está passadinho de 25. Nesse caso, isso aqui deu 44.6. Então, é um material... É, claro, se eu fosse usar para dentro, para tudo, você... Obrigado. Obrigado.